Música Celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Ela, como Mãe de Deus e Mãe de todos os povos, intercede por nós e por toda a Igreja. Rendemos graças a Deus de maneira especial pelo dom da vida de Maria Alzira Alves Pinto, que hoje celebra seus 90 anos de vida dedicado a Deus e a sua família. Viveu o sacramento do matrimônio durante 60 anos com Benedito Ribeiro Pinto, que hoje no céu está em comunhão conosco. Na confiança de que Maria sempre nos coloca no caminho de Deus, Centro da Nossa Fé, Alegres Cantemos. Música Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, Jesus, que ouviu o amor de Cristo Toda Maria Alzira, a gente se alegra em celebrar com a Senhora Todos estes anos Mas principalmente pela sua fé Que a manteve E vai continuar mantendo E a gente reza junto com a Senhora Por isso faço questão de estar aqui presente Para celebrar a Eucaristia Pois a Senhora que percorreu tantas distâncias Para ir à Missa Para celebrar sempre o dia do Senhor A Senhora merece que hoje a Igreja esteja aqui presente Para que possa elevar a Deus os louvores pela sua existência E principalmente no dia em que nós lembramos A chegada de Nossa Senhora ao céu O dia em que ela foi elevada de corpo e alma até Deus E pedimos também que ela continue presente em sua vida Conservando a fé, a saúde e com a vida longa Vamos pedir perdão a Deus de nossos pecados Para celebrarmos esta Eucaristia cantando Senhor Tem piedade Senhor Tem piedade De nós Compadece-te Senhor Senhor Tem piedade Cristo Cristo Tem piedade Cristo Tem piedade De nós Compadece-te Cristo Tem piedade Cristo Tem piedade Tem piedade Senhor Tem piedade Tem piedade De nós Tem piedade Que Deus Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agradecer é devolver a Deus tudo o que Ele mesmo nos deu Hoje, toda a família de Maria Alzira rende graças a Deus por sua vida Alegres, cantemos o hino de louvor Glória, glória Ao Pai, ao Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória, glória Glória, glória Ao Pai, ao Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória, ao Pai, ao Criador do mundo Ao Filho, Redentor dos homens E ao Espírito de amor, veremos sempre Glória, glória Glória, glória Ao Pai, ao Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai, ao Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito Glória Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Que elevastes a glória do céu em corpo e alma A Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho Dá-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participar da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus, que está no céu E apareceu no templo a Arca da Aliança Então, apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés E sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas Então, apareceu outro sinal no céu Um grande dragão, cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças, sete coroas Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu Atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz a um filho homem Que veio para governar todas as nações Todas as nações com centro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado um lugar Ouvi então uma voz forte no céu proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial A vossa direita se encontra a rainha Com veste exprendente de ouro de ofê As filhas de reis Vem ao vosso encontro E a vossa direita se encontra a rainha Com veste exprendente de ouro de ofê A vossa direita se encontra a rainha Com veste exprendente de ouro de ofê Escutai, minha filha Olhai, ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem É vosso Senhor A vossa direita se encontra a rainha Com veste exprendente de ouro de ofê Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no Palácio Reinal A vossa direita se encontra a rainha Com veste exprendente de ouro de ofê Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos Como primícias dos que morreram Com efeito por um homem veio a morte E também por um homem que veio a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos revivirão Porém cada qual segundo a ordem determinada Em primeiro lugar Cristo como primícias Depois os que pertencem a Cristo por ocasião A sua vinda a seguir será o fim Quando ele entregar a realeza a Deus Pai Depois de destruir todo o principado e todo o poder e a força Pois é preciso que ele reine Até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés O último inimigo será destruído É a morte Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Santo Evangelho Vamos aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos que os respeitam Ele mostrou a força de seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera a nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Uma salva de palmas Para a palavra de Deus Podemos sentar um instante Vocês que estão no sol Não tem problema Não vamos demorar muito É importante a gente fazer um pouco de sacrifício também A gente recorda a Maria Alzira Quanto sacrifício fez Andando a pé Aguentando o sol quente E a senhora está aqui Completando 90 anos A gente não pode dizer que tem inveja da senhora Porque a gente sabe que muitos de nós Não vai ter essa força Porque essa força Ela vem de Deus Mas celebrar 90 anos Mas celebrar 90 anos significa recordar todos os grandes momentos da vida da senhora E a senhora que soube passar então tudo até hoje E com a fé Na realidade nós vivemos em todos os tempos As pessoas têm força de vencer tudo Somente quando está unida a Deus Deus não pode ser uma ideia Alguém que está distante de nós Mas que está muito próximo E por isso os anos passam A senhora provavelmente neste momento recorda De quando a senhora era criança Tantas pessoas passaram pela sua vida E tudo o que acontece É por graça de Deus E a gente Hoje Neste dia que a senhora celebra Ainda que a senhora fez esta semana O aniversário Celebra hoje Transfere-se para o dia de hoje Nós recordamos A presença de Maria Mãe de Jesus Ela cumpriu A vontade de Deus E por isso também Ela nunca foi esquecida As suas próprias palavras Todas as gerações Me chamarão De bem-aventurada Porque o senhor fez grandes coisas Em meu favor A senhora pode repetir hoje Esta mesma frase de Nossa Senhora Porque o senhor fez grandes coisas Em suas vidas Na vida da senhora E hoje o senhor se reúne com sua família Com os amigos mais próximos Para celebrar esta ação de graças Na realidade Todos os dias que a gente acorda A primeira coisa Deveria agradecer a Deus Pela vida A vida é um dom de Deus Este dom que nós recebemos E que nós preservamos Que nós cuidamos Toda a nossa existência Nós passamos por diversos momentos E as pessoas também se alegram conosco Aqui agora eu recordo A sua presença na igreja A sua presença no apostolado da oração Todas as pessoas que juntos Se alegrem com a senhora Mas hoje a igreja recorda A assunção de Nossa Senhora Ao céu Chegou um determinado momento Que Maria Por viver uma vida santa Ela foi elevada ao céu De corpo e alma Por isso coroada no céu No dia de hoje Desde 1950 O Papa Pio XII Ele proclamou o dia de Nossa Senhora Como o dia que nós recordamos A Nossa Senhora Que foi assunto ao céu Elevado ao céu Ela é um exemplo para nós De como nós devemos viver a vida A vida tem sentido Quando nós então Temos uma presença Um esforço Objetivos Mas Tudo isso na terra Um dia vai cessar Só tem sentido Quando nós então Temos algo mais Um dia viveremos Plenamente com Deus Então todos os dias Nesta Eucaristia Nós queremos colocar E muitas das pessoas Da sua vida Que já estão junto de Deus Os seus pais Muitos dos seus parentes Também o seu esposo Hoje eles celebram com a senhora De uma outra forma Eles só não vão poder Festejar aqui Mas junto com Deus Eles participam Prenamente Pois quando nós celebramos A Eucaristia O Cristo está presente Aqui no meio de nós Então eles também participam De forma que nós queremos Que Nossa Senhora Possa sempre Abençoar a senhora Sempre possa estar junto Da senhora E o canto que o povo Mais conhece de cor Viu Tiago Vai dar-nos a benção Então nós vamos pedir Que Nossa Senhora Abençoe neste instante A Dona Alzira Cantando Dá-nos a benção Dá-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus As nossas preces Por intercessão De Nossa Senhora Nesse dia Tão importante Para nós Neste instante A resposta será Senhor Ouvir a nossa prece Senhor Ouvir a nossa prece Pela Santa Igreja Em especial Aos religiosos E consagrados Para que sejam Verdadeiros sinais Do reino de Deus No mundo Rezemos Senhor Ouvir a nossa prece Pelas autoridades Que nos governam Para que a exemplo De Maria Sejam pessoas Atentas As necessidades Do próximo Em favor Do bem comum Rezemos Senhor Ouvir a nossa prece Pela vida De Maria Alzira Que Nossa Senhora Possa interceder A ela Dando saúde Paz E alegria Rezemos Senhor Ouvir a nossa prece Pela nossa comunidade Paroquial Para que dela Possam brotar Ricas E santas vocações A vida religiosa E consagrada Rezemos Senhor Ouvir a nossa prece Escutai Senhor Nosso Deus Estes nossos pedidos Que vos fazemos Por Cristo Nosso Senhor Amém Eu peço Que aqueles Que forem Receber o corpo E o sangue De Cristo Forem comungar Levante a mão Seminarista Vai contar Deste instante Então nós vamos Nos preparar Entregando Na nossa vida A vida também De Dona Alzira Neste altar Juntamente com Todos aqueles Que rezam Conosco Mesmo aqueles Que não puderam vir Certamente A senhora tem Outras pessoas Que estão lembrando Estão distantes Mas reza Conosco Lembrando Da senhora Então juntamente Com o corpo E o sangue De Cristo Nós também Colocamos A sua vida Os louvores A Deus Pela vida De Maria Alzira Alves Pinto Que educou Seus filhos Maria Neuza Teresinha Ana Lúcia Antônio Irene Com amor E carinho Ofertam A Deus Toda sua Gratidão Pelo dom De sua vida De sua Amada Mãe Meu coração É para ti Senhor Meu coração É para ti Senhor Meu coração É para ti Senhor Meu coração É para ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício Pela intercessão da Virgem Maria Elevada ao céu Acenda em nossos corações o desejo De chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Que está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre, em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus Foi elevada à glória do céu A aurora e esplendor da Igreja triunfante Ela é o consolo e esperança Para o vosso povo ainda em caminho Pois preservaste da corrupção da morte Aquela que gerou de modo inefável Vosso próprio Filho feito homem Autor de toda a vida Enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos e todos os santos Vos aclamamos jubilosos Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus, Universo O céu e a terra proclamam A Vossa glória Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana Nós cantaremos a resposta da oração carística Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e a terra aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só coro Fazer de nós Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós Um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo César E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Os parentes de Dona Alzira Que já partiram Que estão junto de Deus E todos que morreram na esperança da ressurreição E os que partiram desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tendo piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedê-nos o convívio dos eleitos Concedê-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Os vamos dizer Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nos ouve a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, Salvador Vós que ao reino o poder e a glória E para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade em nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade em nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem fez em minha morada Mas dizrei uma palavra E eu serei salvo Amém Amém Formaremos agora Uma fila Uma procissão O seminarista vai dar a comunhão Aqui na frente Aqui na grama No frente do altar Amém Corpo de Cristo Amém Cristo Quero ser instrumento Dito a paz E do teu infinito amor Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve a união Que eu leve o perdão Amém Onde houver a discórdia Que eu leve a união Que eu leve a união E tua paz Onde encontrar um irmão A chorar de tristeza Sem ter voz e nem vez Quero Quero Bem no seu coração Semear a alegria Pra poder te dar Onde houver ódio e rancor Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde houver ódio e rancor Que eu leve o perdão Onde houver ódio e rancor Onde houver a discórdia Que eu leve a união E Tua Paz Oremos Ó Deus que nos alimentaste com o sacramento da salvação Concedem-nos pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu Chegar a glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Então neste momento nós vamos ter alguém que vai falar em nome da família Dona Alzira Depois ela mesmo vai falar também E depois quem desejar tirar uma foto conosco aqui na frente do altar Que depois será desmontado o altar Então nós poderemos fazer isso Nós vamos sentar aqui perto do altar com a Dona Alzira Tá bom? Agradecer a Deus em primeiro lugar Agradecer ao Padre Cesário por ter aceitado o convite E agradecer a todos que vieram passar essa tarde maravilhosa junto com a gente Mãe Agradeça a Deus por ter dado a Senhora Essa mãe maravilhosa que é a Senhora Exemplo de mulher guerreira Parabéns mãe Que Deus abençoe muito E eu te amo muito Senhora A senhora vem aqui, Dona Alzira? Depois vão ter tudo bastante tempo para poder abraçar a Dona Alzira, né? Pode dizer alguma coisa que a senhora vai dizer? Eu agradeço o Padre e a Turma e a Minha família que estão todos aqui Meus vizinhos, meus parentes Eu agradeço muito o Padre, o Senhor que está aqui Eu agradeço muito a minha irmã, meus irmãos, meus parentes e pais Muito obrigada, viu, Padre? Obrigado E a senhora é muito corajosa, viu? Pegar o microfone e falar assim Tem gente aqui que não consegue Tá bom? Deus que dê força para nós Quando você filme igual a senhora, desse jeito Não é mesmo? Ela está dizendo que quando era pequena Montava em burro bravo Tá vendo que beleza? Então nós queremos cantar ainda para a senhora Depois vão ter o bolo Mais tarde o pessoal vai se divertir à vontade Cantar parabéns Mas nós queremos consagrar a sua vida mais uma vez à Nossa Senhora É possível, Tiago? Cantar a consagração à Nossa Senhora Hoje é o dia, então, de Nossa Senhora E a gente não pode deixar de consagrar a sua vida a ela, né? Essa é a primeira missa que eu celebro o Campal E a vela fica acesa o tempo todo Então que a senhora continue como essa luz A iluminar também a nossa vida Cantemos Ó minha senhora e também minha mãe Eu te ofereço inteiramente De toda voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença E com pará E com parável mãe Guardar e defender-me Como filho e propriedade vossa Amém Como filho e propriedade vossa Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Então após a benção Nós vamos tirar uma foto aqui Aqueles que desejam, né Vai ficar uma foto oficial também Com a presença nossa E A gente lembra então que Com a graça de Deus A gente sempre pode agradecer a vida Este grande dom O Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Então vamos cantar parabéns Para Dona Rosina Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos em vida Parabéns pra você Essa data querida Muitos anos em vida Muitos anos em vida 아니ão Muitos anos em vida Não, 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 não Então como é que é 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 hora É hora A Que Que Eu e a Dona Uzira Vamos sentar aqui na frente do altar E quem quiser sair na foto vai ficar aqui atrás Agradeço então Tiago que veio cantar também A minha equipe aqui que está junto comigo Né? Todos aqui pra preparar Essa celebração A Maria e o Matheus que estão aqui depois vocês vão conhecer, já devem ter conhecido que Deus sempre nos abençoe e de paz que o Senhor sempre vos acompanhe graças a Deus